De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás e hoje nós estamos falando sobre eleições 2018 e você também pode nos acompanhar nas redes sociais no perfil do programa Papo Dinâmico, no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no canal da PUC TV Goiás no YouTube. Lá você vê os nossos programas que já foram lá, vê também este programa e também pode compartilhar e curtir, mandar sua mensagem para nós, sugerir inclusive pauta, tema aqui para a gente debater, tá bom? Hoje nós estamos aqui com cientista político, jornalista, professor da Federal e da PUC Goiás, Luiz Cignatis e também com o doutor Alexandre Francisco de Zever, que é professor da PUC Goiás e servidor do TRE de Goiás. Então, professor Luiz Cignatis, nós falávamos da polarização que não há para este ano, né? E que ainda está cedo para a gente saber, né? A gente vê que o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preso, não pode fazer campanha, está tentando se inscrever aí como candidato, PT, o partido dele está garantindo que vai inscrevê-lo e ele não pode porque já há uma condenação. Por outro lado, há outros candidatos que estão fazendo campanha e tal, mas tem fortes comprometimentos também com denúncias de corrupção, né? Só que esse aí do processo, muitas vezes, está aí na fase inicial ou ainda não houve um julgamento final em segunda instância e por isso eles estão podendo ser candidatos. Corremos o risco esse ano de, de repente, a gente não ter um candidato? Como é que seria uma eleição onde a maior parte dos votos não seria dada a candidato eleito? Seria nulo ou branco? Porque se não tem candidato expressivo... Nós já estamos com duas eleições com um nível de aumento no quadro de abstenções de votos nulos e brancos no Brasil. Uma parte da população assistindo a essa sucessão de escândalos que tem acontecido, de fato, se manifesta como decepcionada no processo eleitoral. No entanto, os partidos estão se movimentando, as candidaturas estão avançando e, apesar dessa crise grande no PT, apesar dessa quebra dessa polarização que acontece por conta do impeachment de Dilma Rousseff, da crise política que o Brasil vem se arrastando nela desse tempo para cá, apesar disso, eu acredito que o quadro político está começando a se tornar, adquirir a estabilidade que ele sempre esteve. Por alguns momentos, eu tive medo de que o processo democrático no Brasil, de fato, se rompesse. Para mim, na minha opinião específica, o impeachment foi uma espécie de ruptura desse processo democrático. O impeachment desrespeitou as regras, por considerar um problema contábil que é a pedalada fiscal como sendo um crime de responsabilidade, houve uma forçada de barra do Congresso Nacional para a retirada da presidente e a criação e a colocação do Temer, que, a meu ver, é claramente um presidente sem legitimidade. E, atualmente, mostra-se também sem competência para governar o país. Agora, então, esse quadro de crise política, ele começa a se redefinir agora. O que acontece com a candidatura Lula? De fato, ela estacionou em, mais ou menos, uns 30%, 35%, 40%, conforme a metodologia da pesquisa que se tem. Pois é, mas esses 30%, 35%, a gente vê que representam uma força política efetiva. Sem dúvida. Quando você disse do Bolsonaro, você falou, ele tem um, não sei quanto, mas dependendo da pesquisa, ele varia de 15% a 20%. 15% a 17%, 20% das pesquisas. Também está estacionado. Exatamente, está estacionado. Mas você disse, não é voto dele, não são votos que representam a força política, são votos que representam a insatisfação. E junto com esses que dizem, que declaram votos ao Bolsonaro, existem tantos outros que declaram votos a outras pessoas que estão revoltadas ou muito indignadas com o fato da política do Brasil ser feita em cima de corrupção, em cima de financiamento ilegal de campanha. Então, há, sim, por parte da população, um desejo muito grande de se ter um processo político que seja isento de ilícito, né? Que tenha políticos honestos. Há um desejo da população de que isso, que os governantes sejam pessoas com probidade e tudo mais. A gente vê que há, sim, esse desejo. O próprio Lula, quando foi eleito da primeira vez, ele foi eleito falando de decência, de honestidade e tal. Então, a população brasileira quer político realmente honesto e prova. Eu ainda acho que a questão da honestidade, a questão da corrupção, é uma questão relevante para o Brasil hoje, indiscutivelmente. Mas o eleitor brasileiro, ao votar nos cargos majoritários para cargos do executivo, considera isso, mas essa não é a primeira coisa que ele considera. Professor Cidnati, eu concordo bastante com o senhor nesse ponto, porque a gente vê o discurso do eleitor é esse. O eleitor fala que pretende escolher um candidato honesto, um candidato probo. Só que, na prática, na hora de votar, a gente tem visto que não é apenas esse critério. Ele quer um candidato que cuida da economia e beneficia o bolso dele. O eleitor brasileiro é cada vez mais parecido com o eleitor norte-americano, com o eleitor europeu, que é aquele eleitor que vota no processo econômico. O eleitor brasileiro já tem, e isso eu tenho por pesquisa e também por experiência em campanhas, o eleitor brasileiro divide o voto dele em dois tipos de voto. O primeiro voto que ele dá ao parlamentar. No parlamentar, ele é capaz de votar em uma pessoa que ele acha que é completamente louca. Pessoa doida. Certo? Basta que essa pessoa lhe pareça alguém que tenha ideias que se pareçam com as deles. Então, a... Ele tende a redimir um candidato apenas porque há uma certa identidade. Isso. Então, o candidato ganhou algum tipo de identidade com o candidato para cargo parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, ele vota naquele candidato. Nos candidatos de cargo majoritário, prefeito, governador, presidente da república, não. Aquela mesma pessoa em quem ele votou para deputado, ele não vota para prefeito. Ele não vota para governador. Por quê? Porque o eleitor sabe, e isso é uma sabedoria que o nosso eleitorado tem, mesmo sem grande formação política. O nosso eleitorado sabe que quem ele eleger para prefeito, governador, para presidente, vai ser alguém que vai ter a caneta na mão e que vai interferir no orçamento doméstico. É aquela pessoa que pode fazer o preço do gás subir, que pode fazer o preço do combustível subir, que pode fazer o preço do supermercado ficar mais alto ou mais baixo. É por essa razão que Luiz Ilácio Lula da Silva, com todo o desgaste que tem sofrido por conta de acusações de corrupção. A condenação contra Lula é uma condenação de corrupção. Sim, mas muita gente não acredita que houve provas contra ele. Isso, isso. Até o próprio TRF4, que decidiu um dos desembargadores disso, não é o apartamento que está em jogo do Guarujá. O que está em jogo é o princípio do conhecimento do fato. Ele usou o argumento do conhecimento do fato. Como ele era o presidente da República, ele tinha que ter conhecimento do fato. Se ele tinha ou não, é responsabilidade dele. Por isso, ele tem que ser punido. O que é uma distorção do direito. Agora, de qualquer maneira, a temática que condena o Lula, tem muita gente que acha que ele é inocente. Eu também acho que ele não seja culpado dessa mesma forma. Mas, muita gente acha que ele é culpado e usa, inclusive, como argumento o fato de ele ter sido condenado. Sim. Certo? Ele foi condenado pela justiça. Foi condenado por duas instâncias. Tramitou em duas instâncias, foi condenado. Inclusive, depois da segunda instância, não discute mais o mérito, né, doutor? Já, ele já, a condenação já está consolidada e ele é condenado por corrupção. Como é que ele pode, sendo condenado dessa forma, ter essa quantidade, ter a preferência eleitoral do Brasil hoje? Por uma simples razão. Memória do governo dele. No governo dele, ele distribuiu renda, ele distribuiu renda, ele melhorou a vida das pessoas. E deixou o governo com alto índice de popularidade. Então, tem essa memória. Então, tem essa memória. Foi um presidente, a população pobre do país, diz assim, foi um presidente que cuidou de nós. Foi um presidente que olhou para a parte pobre do país. Isso é extremamente significativo. Na verdade, todo ódio que tem contra o Lula das elites brasileiras não é por causa da corrupção. E é nesse sentido. Até porque a elite brasileira, em grande parte, é corrupto. Tem raras e honrosas exceções, mas tem muita gente corrupta. Pois é. Então, não é a corrupção que a elite odeia o Lula. Odeia por causa da política dele de distribuição de renda. Provavelmente. Agora, é isso que tangencia o voto. Então, nós temos. É por essa razão que eu acho. O Lula, sendo candidato, ele pode ganhar ou perder as eleições. A rejeição dele também é muito grande. Se não tivesse empreendido ele, o processo de vitimização que cerca a imagem dele hoje não teria sido tão grande. E talvez ele até corresse o risco de perder essa preferência eleitoral. O candidato Bolsonaro, eu acho que não tem muito futuro. Ele bateu a cabeça no teto. Ele conseguiu aí 15% a 17%. Se a eleição fragmentar demais, pode ser que ele vá ao segundo turno. E ele é o candidato dos sonhos de todo adversário. Quem for ao segundo turno com ele vai ser o próximo presidente do Brasil, provavelmente. E o Bolsonaro, desculpe te cortar, mas o Bolsonaro tem uma situação interessante. É que ele começa a mudar o discurso dele em relação aos programas sociais. Antes ele batia muito pesado falando que a pessoa que recebia aquele programa social era quase um cidadão de segunda classe, um ator, um vagabundo que estava recebendo que não podia. O Estado não poderia bancar aquilo. Agora ele já começa a mudar um pouco o discurso dele. E ele fica naquela situação. Ele não pode mudar demais, que senão perde o eleitorado cativo. Ele já tem. E ele não pode bater de frente, senão não conquista novos eleitores. Então está uma sinuca de bico. E o Bolsonaro tem mais problemas. O Bolsonaro tem um problema em que a biografia dele não o ajuda. Ele é um político que há 30 anos ele é deputado federal. Há quase 30 anos ele é deputado federal. Não tem nenhuma contribuição feita para o país. Não tem nenhuma lei que ele tenha aprovado. Não tem nenhuma causa que ele tenha defendido. Em nenhum desses momentos, desses 30 anos de vida. Então o passado dele não o ajuda. A única coisa que eu vejo, tanto ele quanto outros alegam, é isso. Olha, eu não tenho condenação por corrupção. Pois é, mas tem outros candidatos que também não tem. É o único discurso que ele tem. Marina não tem, Ciro Gomes também não tem. Mas ele nunca administrou coisa nenhuma também. Nunca foi prefeito de nada, nunca foi governador. Acaba sendo um discurso pequeno demais. Nunca administrou a mercearia. Ele não tem as condições. Por isso é que eu disse no início que ele representa uma insatisfação. Só que os insatisfeitos que votam em Bolsonaro já estão vinculados a ele. São esses 15% a 17% com possibilidade de queda. Ele já não consegue mais, já há dois a três meses, Bolsonaro não consegue mais ganhar nenhuma outra fatia da sociedade a favor dele. Ele não consegue convencer. Luiz, além disso, hoje a imprensa nacional noticia que o TSE está distribuindo para os partidos políticos a verba para a campanha política. Um bilhão e setecentos bilhões de reais. E daqui a pouquinho a gente vai falar desse assunto. Aguardo você e te convido para o próximo bloco a gente continuar debatendo aqui sobre eleições de 2018, especialmente sobre a questão do financiamento de campanha. Daqui a pouquinho. Legenda Adriana Zanotto